Eu não tenho nenhuma dúvida que a tarefa do PT nesse momento é a tarefa de nós resgatarmos o nosso legado, recuperarmos tudo aquilo que nós construímos na sociedade brasileira, nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma e nós também construirmos novas bandeiras. Eu penso que é fundamental nesse momento de crise que o PT seja protagonista da construção das reformas necessárias que o país tanto necessita e de nós reafirmarmos o nosso projeto, nosso projeto de crescimento econômico, geração de empregos, de combate à exclusão, portanto um projeto que mostre para o Brasil e novamente para o mundo que é possível fazer a economia crescer com inclusão social. O PT não pode abrir mão do seu legado, em hipótese alguma, porque nós hoje continuamos a ser referência para as principais políticas públicas que foram implementadas e que mudaram a vida do povo brasileiro, mas também um partido que tenha capacidade de inovar, de, em nome do seu legado, construir novas bandeiras, bandeiras que dialoguem com um novo modelo de organização da democracia, que valorizem o protagonismo da sociedade civil, que valorizem efetivamente as minorias políticas, que recuperem aquilo que nós estamos construindo tão bem, do protagonismo das mulheres, do protagonismo e do respeito à livre orientação sexual, do protagonismo da população afro-brasileira, de nós dialogarmos com a juventude, de nós também considerarmos que o Brasil é um país que tem idosos cada vez, num número cada vez mais significativo, portanto um partido que seja capaz de dialogar com a sociedade brasileira, com a real sociedade brasileira e com as demandas que essa sociedade coloca hoje. Legenda Adriana Zanotto